Falar do Delta, supermercados Delta, ó, mais duas lojas serão inauguradas aqui, ano que vem, e a previsão é de mais quatro, tudo em Piracicaba, ó que maravilha, o mercado nosso, Delta surgiu aqui e hoje presente em várias cidades, tem enxarqueada, tem em Tietê, tem em Serquilho, o Delta tá presente em várias cidades, é nosso, é genuíno, é Delta Supermercados. E já tô com o tabloide aqui, recheado de ofertas pra você e sua família pro final de semana. Vamos começar falando do arroz, tem oferta ótima de arroz em toda a Rede Delta hoje, é da marca Terra Limpa, 5 quilos por R$ 15,79 cada, R$ 15,79 cada. Agora vamos falar do leite condensado, dá pra fazer sagu com leite condensado também, fica uma delícia. Você já fez? Delícia, esse é da Moça. Ai, que bonitinho. Leite moça. Leite moça, uma delícia, hein? Pra cliente classe A, vai pagar apenas R$ 5,99. Barato. Neto, a gente paga R$ 5,99. Muito barato, gente. Cliente classe A. Maionese da marca Quero, deliciosa, no classe A, apenas R$ 3,49, R$ 3,49 cada maionese da Quero. Também tem aí o... vamos agora pra qual, Ana? Tiramanchas. O Tiramanchas em pó da Vênish, o refil com 400 gramas de R$ 18,49 por R$ 10,90, gente. Então aproveita, tá saindo R$ 10,90 esse final de semana o Tiramancha da Vênish. Agora, a Passata Capone, tradicional, de manjericão. É esse mesmo, Neto? Pô, agora levei um susto, rapaz. Passata Capone, Passata Capone, de manjericô, né? Manjericô, né? Vai sair por R$ 11,87 cada um, R$ 11,87. Olha que legal, na compra da segunda unidade, você recebe 50% de desconto nessa promoção. A unidade sai R$ 8,90. É molho de tomate, né, Neto? Pra quem não sabe. É molho de tomate, né? Resumindo, né? Italiano legítimo. Agora vamos falar do... Arroz, né? É arroz integral. Arroz integral, uma delícia. Arroz integral, da marca Pantera, pacote de 1kg. Uma delícia esse arroz. No classe A, você vai pagar R$ 4,99. Ele é ótimo. R$ 4,99, tá muito barato. Muito. É no Delta, no supermercado. Esse arroz é uma delícia, já comprei. E fica soltinho, fica uma delícia, viu, gente? Muito bom. E tem muito mais ofertas no Delta. O tabloide tá recheado, pode pôr na tela. Olha só, você tem aí a oferta do fim de semana. Semana pra você, é cebola R$ 1,79. R$ 1,75. R$ 1,75, Má. E a manga no classe A vai sair por R$ 3,45. Hum, que delícia. E tá na época de manga, hein? Eu fui no Delta, um perfume que tá ali. Você entra no Delta, eu entra perfume de manga. É uma delícia. Aproveite, muito mais promoções no Delta, supermercados. Olha os endereços aqui em Piracicaba. Avenida Monsenhor Matinho Salgô, 471 Vila Aranhão. Avenida Lourenço Filho, 43, no CECAP. Rua Doutor Colherano Ferrazão Maral, 133, Vila Monteiro. Avenida Comendador Luciano Guidote, 1184 Jardim Caxambu. Em breve, mais duas lojas do Delta. Uma no Jupiá e a outra no Dois Córregos. É Delta Supermercados. Qualidade e variedade só o Delta tem. O melhor preço da cidade o Delta tem também. Economia de verdade. Comprado o Delta que faz bem. Com o carrinho cheio as ofertas sem de cor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor.